Em março, o show da vaquejada é no Parque Aras Bambu, em Dona Inês, Paraíba. Terceira etapa do Circuito Estrelas do Brejo, nos dias 18, 19 e 20 de março, com 30 mil reais em prêmios. Sábado, grande show com forró bacana. Forró saudade e pegada sacana. No domingo, o show da disputa final com o DJ Marcos, o original das vaquejadas. Tchau, tchau.